Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Olhou, olhou, olhou. Foi de olho aqui. Olha a fotinha dele, né? Foi de olho aqui. Olha o delayzinho. Que fotinha? Do ícone da Twitch. Olha a fotinha do diabo. Vou trocar essa bosta aí. Olha lá como tá com o webcam. Que fofo. Agora. Show, vixi. Ai, ai, badinha dele. Carinha dele. Nossa, tá mó travando aqui. Vamos ver, lixar ele. É o pior, mano. Internet hoje tá uma bosta. Comprou a bica? Não, celular. Ah, mas a do céu não ficou ruim não, mano. Não, põe. Top donators. Tem nem como donatar pra se fedar puto, hein. Ah, fui pronto. Ah, entendi. Que fofo. Não pegue. Ai. Vou lá, hein. Será? Não sei se não. Não sei se não. Só sei se tá condizente o áudio com o bagulho aí, cara, com a imagem, véi. Ué? Só sei se tá condizente o áudio com a imagem aí, véi. Ahn. Coz, coz. Achei que tá dando paparimia à toa. Que moleque, cara louco. Ó o nick do cara. Dei de costa. É que eu nem vi o cara, eu tava tendo uma facada e o cara de repente apareceu do nada. Nossa. Ah, tô bem então. Moçada, toa, não vai ninguém aí, pelo amor de Deus. Começou? Começou agora. Começou. 10 segundos. Não vai ninguém, véi. Fazer solo aí. Voa, voa. Ó. Todo mundo dando a vida, hein. Todo mundo dando a... É meta agora fazer... Vamos se divertir, por favor. Vamo lá. 3B e 1A. Vou jogar só pro retake. Difícil alguém virar. Ah, é uma brincadeira. B, 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 B. Ó lá, viu? Viu? Pô, carapo. Boa. Ih, C4. Caiu o van. C4, tá aí? Voltou não, né? Caiu o van. Van entrou. Ah, voltando, tô voltando, tô voltando. C4, C4 atrás, C4 atrás. C4 atrás, C4 atrás. Peguei. Boa. Tem mais um aqui no tapete. C4 aqui, pode vir. Larga aí. Larga aí. Vim pelo mercado. Cuidado... Cavern. De onde ele vai vir? Nossa, tô com uma série de vida, hein. Tô ligando lá, velho. C4 não aparece. Esse cara não vai me dar fake, não. Para loucas. E daí, irmão? Cheguei ali, o cara assim, ó. Deixa ali. Ai, gente. Ó, tô com um kit, hein. Também, hein. Tô com um flash. Tô com um flash. Cuidado. Tem medo, tomou tiro. Vamos levar. Nada. Mesmo que quiser é bang aí. Eu vou bangar meio hein, Guan. Bangar meio em. Nossa. Bangei meio. Nossa. Joga só então. C4 aqui, c4. Ai cara, começou a travar aqui porra. Vou bangar uma meio hein. Põe a rata? Que não to aí. Começou a travar, eu... Takei só pra grande aí Olha a rata alguém, hein. Vou pular a rata aqui. Mentira, mentira! Nossa, véi. Tá meio, tá meio, tá meio. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, Daniel. Tava pra esquerda aí, ó. Deslou sua arma, acho. É, ele deve ter saído já. Tem ninguém olhando lá, hein, caralho. Dava artinho aqui, quer ver? Ele tá a menos 60, viu? Não pode ter vindo rato, não. Aê, boa. Nossa, mãe, ele deu uma virada em mim, véi. Falei, véi. Menos 87, tomou tiro. Diálogo. Vanela. Tem HE, Igor, você mata aí. Mataram a bala, né? Foi mercado? Provavelmente. Mercado CT, sei lá. Não, CT não. Ah, não saí, né? É. Gostou? Gostou? Falei pra caralho. Gostou? 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 Falei pra caralho. Gostou? Não, Gostou. Não, Gostou. Gostou? Smoking Olha a caverna ai Gord Palácio, palácio, palácio Eu vou montar barrato Vou pro meio Meio não pro jungle aqui Beleza Tô meio liga Tem várias coisas, várias cavernas Palácio é mesmo Cadeira tem, cadeira tem no meio Pode recuar que eu tô palácio Pode tirar a cara do palácio aqui Tem rato Tô fazendo bait Cuidado liga ai João, liga Tem meio mano Tô com o palácio dominado Se vocês verem aprontar eu pego Tem um bug que vai recuar Peguei meio Peguei um aqui Tapete É B, é B Tapete Caiu, caiu, caiu Ai! Mas não, provavelmente 56 Peguei a caverninho Tá bom? Caralho O Daniel pegou Que é o que, Daniel? E, então É o que, Daniel? Vamos fazer esse ramo que ela vai choque Ataca o morotov E o quegen E o banco é viúgo pra ele Tem, acho que tem um. Peraí, Gorg. Deve ter um cobertor. Vou ajudar o Gull ali. Caverna. Ai, caverna. Tem dois meados. Rui, cuidado, liga. Tem uma lotovaga, Gorg. Tem cadeira. Tem ratos, tem ratos. Cuidado, liga. Tem um. Perdi visão da liga. Peguei C4. Tem onde? Tem um caverna. Liga, liga, liga. Entrou, liga, entrou. Entrou, entrou. Paguei, paguei, paguei. Caverna, ultimo. Tem informação de mais alguém? É o ultimo, ele tava caverna, mano. Pode ter no meio. Olha o palácio. Quer dropper? Dropper. Alguém quer? Dropper. Eu compro o alto dele. Eu compro o alto. Não, não, não. Vamos, vamos, chop chop. Vem aqui, vamos. Meio. Tem meio. Dois meio. Três meio. Vixi. Não, um BTC. Banguei, banguei. Ai, banguei errado, mano. Manga meio. Banguei. Banguei. Carroça ainda Peguei o meigo Ai mais um Ah mano Tá cadeira Tá cadeira Tá cadeira Tá cadeira ainda Tá cadeira ainda Alguém salvar o que liga Salva Nem Posso trupar uma m4c Eu quero Olha lá Quem é que entregou aí Entrou, entrou, entrou Espera aí Banguei, banguei, banguei Segundo o Tetris Ai, 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 ai Nossa, velho Vai usar, mano Ai, entrou Tetris O pó aqui do lado, esse lado Cabeçinha, abaixo da cabecinha Dedo bom, no meio do bom E liga, liga, liga Nossa Valeu Tem droga, você vai precisar Ai, maluco Eu sei, puma Tem que Valeu Agora eu vou ficar na areia, tá? Uhum Passou 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 Menos 50 Mata, cara, é só isso Tem tapete, tem tapete Carroça Entrou, entrou tapete Entrou tapete Entrou tapete Acho que era um só Não, tem mais tapete Tem mais tapete Pode ser rato Entrou mais um Entrou mais um Boa Sai do meio Tem um carroça Tá, tem mais um aqui Ele pode ir rato Tem um corpo ali Ajuda mais um lá Lá Estou sozinho Vou voltar aqui Eu acho que eles devem ter virado É Falta daí Domina esse palácio aí Hã? Domina esse palácio aí Pera aí Se o cara for próximo consegue pegar eles entrando e plantando Se o cara for próximo consegue pegar eles entrando e plantando Se o cara for próximo consegue pegar eles entrando e plantando Isso não precisa Tem aqui, tem aqui Tem aqui C4, C4 aí C4 comigo Amigo O palácio cara não vem não, ele tá dentro do palácio É, eu tô dentro Você que tá dando tiro aí? Aham Pois ele tá caverna pro... pro TR Você ouviu? Uhum, passou um caverna aqui no palácio Onde? Caverna eu acho Tá atento A bomba tá dropada, mano A bomba tá dropada, mano A bomba tá dropada, cara 20 segundos Nossa Tô louco, mano O cara me desafiando a dar uma rota na live ali, velho Cada coisa Sério? Uhum Mano, tem uns cara que faz desafio e os cara faz doação, velho Eu já vi umas paradas dessas, já Eu tô tomando assim, eu não consigo rotar com água Os cara fala assim, mano, se você matar um amigo teu, eu dou 100% Assim, tá ligado? Os cara matam Ganha mesmo, velho Os cara matam de verdade É, uma drop aqui Tá Tá doido Entendeu? Te dropei Valeu Você tava de out na ultima? Não tava Não achei O cara deve ter pego, então Tá bom Bang aqui de novo, velho Ajuda a A já Tets não, cabecinha Ah, mano Quase aí do meio, hein Já entrou Tá lendo o bomb Entrou, entrou, doendo o bomb Peguei Liga? Não, liga o ferro Não, eu tô liga, eu tô liga Não, eu tô liga Apertado L, 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 L Mendo 50 Carai, acertei um tiro só, velho Preciso fazer um echo, acho Preciso fazer um echo, acho Ah, mano, conseguiu? João, dropa um adigo, por favor Não consigo arrotar, não, velho Eu posso arrotar pra você Eu posso arrotar pra você Já vi, dá força, já vi, tem força Opa Opa Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem meio Vou ficar aqui pro meio Ah, é, 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 é Palácio entrou Palácio peguei Tem o meio ainda Tem... Tetris, Tetris, Tetris Tetris E pra B também Na B Tetris, Tetris, Tetris Tetris C4 tá aí? Tinha um cara aqui na B? Não sei Entrou Moscou Liga Moscou Liga Moscou Liga Moscou e... Ah Sai o cara da B, carai Bomba foi lançada Olá Carma Restos Aqui Aham... Fer vai ia Deixa eu solo B Tem uma bom s hissará pra eles Tá Terceiro he Colocando flashback Colocando flashback Nossa senhora Foi mal Consigo fazer uma 1 Colocando flashback O que você quer? Colocando flashback Colocando flashback Colocando flashback Tem tapete, vários Vazei do meio Ruxar o molotov Tem ban Tem ban Caiu é B Peguei um forest Smokard Nossa, o cara é direitinho Tá ruim pra nós Tá ruim pra nós Tá ruim pra nós João Tem um forest eu acho Não Sabia que tinha um forest Não Fui ali Faz um rec Ok Gear up We are going Que por que fica ali De camper dentro do bomb Flashback Deixa eu dou febre Mas estamos com calma aqui Ah, tem mais cavernas Dois cavernas Caiu, palácio, dois Eita, dois palácios Antano Antano Nossa, o medo é smoke Nossa, o dedo tem sete e pegou isso Nossa, o dedo tem sete e pegou isso Olha lá, tem um 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 Tchau, tchau. Nada do meio Nada do tapete Desmocar aqui Molotov errado Caverna Langaluma Desmocar uma arma Desmocar uma arma Colocar uma arma O arma está desmocar uma arma Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Eu sabia que tinha um cara ali CT é último Apareceu no mapa Boa Pega a up lá no CT Playlist Agora a base Deve ter tempo Se der tempo Está ali No chão Já roubou Não fui eu? É Não posso Posso dropar uma Não estou de boa mano Um piseira Move it, move it Daniel aviso o 8 por favor O que? O que está lá? 8 Tem tapete Eu não consigo Estou usando o celular Vários B Vários B Vários B Caraca na carroça no meio Ui Quasei Guarda aí Guarda essa A Pigo Vários B No chão Ai o cara me viu Vem Pra menos 89 Esse cara do L . . . . . . . Chega de alertar e fica Agora lascou É o ultimo? Último Veste é comprado mais Veste é comprado da coisa Pega um pardalzinho Tem pro meio Nada a ter Caralho caralho Pode virar já Tem pro meio Nossa Alp meio Cuidado Liga Ai Puta merda O que foi tirado Ué, é um famosinho? Famosa A 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Eu adoei, Léo. Mercado tem. Peguei o do... Nossa, sombra, sombra, sombra! Ai, acabou a minha bala! Nossa, acabou a minha bala. Nossa, acabou a minha bala. Entregou. Ah, eu já tinha visto que tava ali já. Buena! Jogou na camaria. Jogou na camaria. Buena! 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 Sub-E, né? Estava bem. Estava bem. Aparecer as 4 lá. Eu vou pelo L daí. Ó, o janelão tem. Tomou tiro. É, ele tem. Tem TR. Cuidado das costas aí, viu? Sombra e sombra divertida. Eu estou fazendo o bom. Bomba foi plantada. É, ele tem. Tem pro TR. Cuidado do TV aí. Molotov! Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. B, B e K e A. Bangar aqui. Lava dos Reflayer aqui pro A. Tô de sub-Zone. Nossa! Oh! Eles outra? Ai! Tinha um liga. Cês já fizeram barulho ali na B? Aham. Vou entrar na maciota aqui na... Tem janela, liga. Peguei Jango. Ai! Tem L. Tem L. Tem L menos 30, mano. Nossa! Tem L menos 30, mano. Nossa! Que bang, velho. Meu Deus. Meu Deus, meu, cara. Oh! CT ainda. Tô CT ainda. Eu tomo aqui a sua bosta. Pedais de bosta, né? Cuidado pra mim CT também, viu? É, pra mim CT, já. Oh! Dentro do bombo. Dentro do bombo, já. Boa! Isso é só, carai. AK ali? Sei lá, mano. Não é AK não. Bico. Eu jogo, cês. Se não quer jogar, eu jogo. Valeu. Vou pegar C4. Vou pegar C4. Vou pegar C4. Deixar aqui no TEC já. Qualquer coisa eu colo pra pegar. Uh! Fodir agora. Vou pegar um flashback. Vai pegar um flashback. Vai pegar um flashback. Eu vou pegar um flashback. Ah! Vou pegar um flashback. Nossa, não me pegue. Deixa eu minimizar o jogo. Um golinho aqui. Tem L. Tem L. Acho que eu passo dentro da A. A não. Tem L. Tem L. Acho que eu passo dentro da A. A não. Pode ser meio. Tem um L. Ah, o L morreu. O L já peguei. Não tem pro palácio. Carroque vois. Perdeu. Meio, meio, meio. Acho que eu vi ele na carroça. Pegando, lurando as coisas aqui. Nossa! A mole foi ótima. Carroque o decoio. Cuidado que ele pode estar... É... 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 Não tem valor da porra nenhuma não... Tem... Quer up aí, Gustavo? Eu quero... Valeu... Vou tentar não perder... Tem uma paçoca no meio... Ah... Ruxaram um palácio e caverna... Cuidado do costo... Nossa... Molotovei errado... Não... Ruxou... Tapete aqui... Ganelão... Peguei... Tá olhando o TR... Alguém? Calma... Tem que ver o que nós vamos fazer... Molotovei... Ai... Mais um... Mais um... É... Consegue pegar o C4 e voltar? Eita... Puta merda... Lá no janelão... Tem que ver... Na eita... Olha como é de costinha. Nossa. Vou fazer um drop aqui. Cai. Não vai cair. Tem a cair na base mano. Peguei o fio. Peguei. Fazer um barulho pra B aqui. Tô que ser aqui mano. Deixa eu entrar aqui. As de fogo tem mano. Na. Olha a bomba tá na base viu. Eita aí fudeu. Mercado. Mercado forte. Eee. Minha 51. Um A ou B. Mercado outro. Ah no B já. Vai vai vai. Os cara tão tudo do back pra B. Tem dois na B. Tá segurando. Não não. Joga a granada não. Não? Se não você avisa os cara de longe. Agora pode. Ai cara. Não dá bem que você tá conversando com ele. Mais um Jaguar. Cabecinha. Deixa ele vir. Tá de. Tá só eles. Tá de scout. Cabecinha. Direito. Cabe. Percebo. Aí. Que guia. Valeu. Valeu. Ai. Tá da Cae. Vamos lá, meu irmão. Tô louco. Tá rico, hein? Estou colocando flashback. Estou colocando flashback. Ó, subiu a escadinha da areia. Tem cabeça em pé. Nossa senhora, já tomei no cu aqui já. Tem alfa em meio. Ixi. Estou colocando fogo. Moloto do janelão. Estou colocando fogo. Errei, janelão. Ligação, mano. Ligação ou janelão? E ele tem também, SPA. Janela, é. Tá. Aqui o meio tá... Acho que é ele. Meu Deus, tô enrando tudo, velho. Caralho. Cuidado dos costas. Não tô acertando a mão, tio, diabo. Acontece, né? Fica famoso, vira streamer. Ó, tô. Feliz do soco. E que tiro? Caralho, saco. Tiro de um lado, eu não vi. Tot, tot, tot. Tiro de um lado. Quasequim. Valeu. Deu. Vamos tentar só plantar essa, vamos esperar ali na B a gente cair e dar o cover pro plant lá. Tem um vovó assando tapete ali. Tá. Vamos no chuseiro aqui. A gente vai chegando perto até. Caraca, é no molotovon. Boa. Corre, corre. Tem ali. Mercado. 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 Mercado tem. Tem uma hs no mercado. Tem dois. Nossa. Capturado. Ah, sombra. E aí, Red. Ai. A miada, esse aí. Eu fiquei duas horas olhando ele. Eu viro pro outro lado, cara, aparece ele. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O fogo foi difusado. Podem os turistas venham? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu vou puxar, ó. Pegou. Você ia pegar pra pegar? Não. Se você pegasse, eu ia tentar pescar. Deixa eu pescar. Deixa eu pescar, deixa eu pescar na meia. Vamos! Tó. Tô pegando lá. Eita, eu saio. Tá. Ai. janela liga first tem uma banca pra fazer aqui peguei 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 pode ter liga pode ter liga liga tem liga tem eu acho que ultimo é liga mano eu acho tá liga liga boa boa valeu 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 vou deixar aqui ah ta eu vou ruxar rato lá a peixe continua avançando aqui no ultimo nossa senhora já me alou fiquei cego ai ai o cara ruxou aqui vei ah que m**** dois meio a peixe tem 3 meio vei a peixe tem 3 meio vei a peixe tem 3 meio vei e Acho que dá pra vocês ir pra B Você consegue passar aí sem ser visto? Acho que eu vou rápido Conseguiu passar sem ver? Então tem que baixar a porta Dá pra B? Deixa Nossa, ele lascou Meu Deus, o cara tava no descanteio Na sombra? Que diabo Tapete? Tapete Valeu Tá bom Tá bom Você tinha um smoke, né? Podia ter smokado ali o bomb Burro Desenvolvido Desenvolvido Nossa, eu dei uma... Eu dei uma apinada no cara do rato Velho Felicórnio O A tá de boa? Ah Quando faz barulho no B, tá Só que eu entro bem na mafiotas Mentira Meu Deus Tava com um molotov Como é que você fez uma puta me viu? Nossa senhora, muita coisa aqui Na caverna Cabecinha me viu Quando tem que ter� da boate Tem uma janela Tem uma janela Grancy Molotov Amando ge haha Atchwitando feio Atchwitando feio Eu estava atchalando feio É ah morning L-99 Pl beenjessa Nilva, esse pulo desse caralho Tem nada aqui Tem um Nilva Tem, acho que o janelão é em liga E ele Pô carai Nilva tava meado O dedo de costas tá Cresci e bang mesmo Que susto véi Vou puxar a porra da flecha 2x5 mano, 3 Bravos manito, bravos Pra pegar uma K Pegou? Cuidado com a curva dos caras agora Flashback Nossa! Faiou o flash Tem areia Peguei os dois aqui Não sei se tem mais não Olha, não sei se tem mais Filme Sem mais Duque Tem mais Eu estou fazendo tudo Onde que sobe aqui recuperou ele voltou pra cá? voltou pra cá peguei uma skin e chupa trouxa ela também planta da instalação bonito lindo nome spray é mais? eu ganhei o spray de uma faquinha e fiquei tipo caralho moleque não acredito que eu dropei uma faca tá tarde ah Gustavo você é streamer agora vamos não sei se eu vou não sabe que no final você vai vai logo só hoje o que é meia hora mais ou meia hora menos pra dormir acho que eu vou não tragar o time 5 certinho o cara não vale a tch ai a a a a a Vocês vão mais? Vamos Eu vou não Posso ver se o cara vai Nosso carregador saiu E aí 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 Ah, vamos ver, não disse nada ainda. Tito, não vai? Nossa, mano, a RK ganhou um pistol aqui, massa. Tá ganhando balinha aí. A RK encaixou rápido, né? Aham. Não. Dilo, foi que se tiver uma próxima, ele entra e agora ele não consegue. Ah, na próxima já vou estar na minha cama. A próxima vai ser. Vamos assim mesmo, então. Vamos? Tito, não vai? Não vai. Bom, vamos vazar eles, então. Vazaris. Vazarinhos. Falou. 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 Valeu. Valeu. Tchau.